E aí pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like para dar uma força neste canal, tá? Para que esse canal possa subir cada vez mais. Hoje eu trago para vocês, para dentro da caixa aqui, é um Motorola Moto G20 comprado na Soul Barato. Comprei ele no estado de reembalado, tá? Vamos ver como é que ele está, a caixa como é que veio, toda escabufada dos lados. Aí vamos abrir, a tesourinha amiga, a tesourinha amiga, a tesourinha aqui, rasgar aqui. Tem uns que lutam contra o sistema, eu luto contra a caixa. Abriu aqui, vamos abrir aqui também. Tem uns que lutam contra o sistema, eu luto contra a caixa. Pronto. Deixar essa caixa aqui para cá. Agora, tirar o lacre aqui, comprei ó, tirei o lacre já, produto reembalado. Vamos abrir para dar uma olhada. Tirei o lacre já de, lacre de proteção da Soul Barato. Vamos ver pessoal, se esse aparelho aqui, vai estar em bom estado ou, ou não. Aqui é o Moto G20, da nova linha da Moto Parola. Aqui pessoal, o aparelho. Olha lá, ele tem a câmera de 48 megapixels. Vamos, vamos deixar ele aqui, por enquanto. Vamos ver o que veio dentro da caixinha. Veio um carregador de 10 Wits, 10 Wits, 10 Wats, veio, opa, opa, a chave ejetora do chip, vou deixar para cá também, ele tem um cabinho USB tipo C. O fone de ouvidos, o fone de ouvidos, como todos os motorolos vêm. Os manuéis, os manuéis, gente desculpa, que aqui é, é obra todo dia, obra que não acaba mais, está pior do que obra de igreja. Até obra de igreja é mais rápido. Aqui os manuéis de instruções. Para ensinar, vem, e por fim, a capinha, para colocar o aparelho. Vamos colocar nele já. Olha lá, coloquei. Olha, está praticamente novo ele. Vamos dar uma ligada para ver. Opa, tem bateria. Tem bateria, vamos ver. Deixa eu ligar essa lanterna aqui, para ver se vai melhorar. Dá para ver se vai melhorar. Para vocês verem melhor. Apaguei, pessoal, nesse telefone aqui. 899. Ele é reembalado. E dá para parcelar. Hello, motor. E olha, a mulher falou, hello, motor. Hello, motor. Iniciar. Pular. 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 Próximo. Próximo. Aceitar. Pular isso aqui por enquanto. Pular. Pular. Vou mostrar só para vocês. Aceitar e continuar. Permitir. Aceitar. Permitir. Permitir. Notificações. Agora não. Agora não. Agora não. Aí, pessoal. Esse aqui é o Moto G20. Comprado. Nossa. Sou barato. Depois vou fazer um vídeo. Ele rodando jogos. Aplicativos. Mostrar as fotos deles. Para ver como. Que ele. Se saiu. Tá? Se tiver algum defeito. Entendeu? Se tiver algum defeito. Falar para vocês. Vou tirar uma foto aqui. Para mostrar. Rapidinho. Olha lá. A qualidade. Olha. Os detalhes. Até que é bom. Um telefone de. De. 899. Reembalado. Olha lá. Vamos ver. A cafeteira. Olha lá. Está vendo? A cafeteira. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. A garrafa d'água. Olha lá. Não é aquela foto. Mas. Vale a pena. Eu gostei. Olha lá. Olha. Entendeu pessoal? Aparentemente. Está tudo normal com ele. Eu vou usar. Tirar fotos. Gravar uns vídeos. Para ver. Como é que ele vai se sair. Lembrando pessoal. Que isso aqui. Esse Moto G20 aqui. Ele. Ele tem um processador. Unisoc. Entendeu? Não é Snapdrago. E muito menos. E muito menos. Aquele outro. Que eu esqueci o nome agora. Então. Fico por aqui. Mais para frente. Vou trazer. A experiência de uso dele. Com jogos. Essas coisas. Para mostrar para vocês. Tá? Pois ele é um aparelho reembalado. Vamos ver. Como é que vai se sair. Eles dizem que é reembalado. Vamos ver. Então pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificações. Tá? Ah. Antes de terminar. Esse aparelho aqui. Tem aquela tela de 90 Hz. Que fica mais fluida. Para você jogar. Para você navegar na internet. Entendeu? A tela. Tem 90 Hz. De frequência. Assim. De agilidade. Tá? Já o Moto G10. Eu acho que não tem. O G20 já tem. Mas só que o G20. Tem o processador. Unisoc. Tá pessoal. Então. Fico por aqui. Com esse aparelho reembalado. Da Soul Barato. Que agora é Soul B. Tá? Então mais para frente. Vou trazer. Minha experiência de uso. Com o aparelho reembalado. Da Soul Barato. Aquele que eu. Postei. Tem um vídeo anterior aí. Aquele aparelho foi do meu primo. Agora esse daqui é meu. Tá bom? Então. Fique com todos. Fique todos com Deus. Ative. Ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal aí. Para dar uma força. Fique todos com Deus. Fui.